Você receberá um SMS com as instruções para completar o seu cadastro, né? Então, pessoal, a gente sabe que após essa mensagem aqui, demora cerca de dois a três dias, né? Para você estar recebendo o SMS com as informações para estar dando continuidade ao preenchimento da proposta para o cartão Rabush. Já no meu caso, pessoal, foi bem diferente, tá? Em dez minutos eu recebi o SMS me informando para me dar continuidade ao preenchimento da proposta para o cartão Rabush, né? Ali com os envios dos documentos, né? Foto do rosto e também a assinatura eletrônica. Tudo isso porque eu fiz o procedimento ali por volta de uma hora da manhã, tá? Então, se você não está conseguindo fazer o procedimento, galera, eu recomendo vocês fazerem aí em torno de meia-noite, uma hora da manhã, tá? Eu tenho certeza que vai ser bem mais rápido e ágil para vocês, tá? E o próximo preenchimento na tela para vocês, como vocês podem ver, pessoal, até deixei marcadinho aí, ó, é uma hora e vinte e seis da manhã, né? Dei início lá no procedimento por volta de uma e cinco da manhã e quando foi por volta de uma hora e vinte e seis da manhã, né? Chegou aquele e-mail que a gente tanto espera, né? Chegar com dois ou três dias. Nesse exemplo foi muito rápido, né? Foi apenas dez minutos. E o e-mail fala o seguinte, NBC Bank, para concluir o cadastro do seu cartão Rabush, complete suas informações no link abaixo, né? Aí eu fui lá, pessoal, cliquei no link e em seguida fui direcionado para essa página, né? Informou que o dispositivo ou navegador não suportava, né? Então eu decidi pegar aqui o outro celular que eu tenho, o secundário, fiz o scanner do QR Code e aí fui direcionado para a seguinte página, NBC Bank. Olá, precisamos de algumas informações para prosseguir com o seu pedido. Clique em continuar. E aí cliquei e preenchi as minhas informações pessoais, né? Como endereço, nome completo, CPF, nome da mãe, numeração dos documentos e por fim a assinatura eletrônica. E aí na sequência apareceu esse próximo pitch que vocês veem aí na tela, proposta do cartão, né? Aqui tem os termos e condições de uso e a política de privacidade. Conferi tudo certinho, marquei a caixinha e cliquei em li e concordo com as condições. E após eu clicar, chegou essa notificação aqui informando o seguinte, NBC Bank, acabamos. Viu como foi fácil? Aguarde a confirmação. Então essa foi a última notificação que o B6 Bank me enviou a respeito da proposta do cartão de crédito Rabuste, tá galera? Estava tentando aí durante o dia, passei praticamente uma semana e não consegui obter nenhum sucesso, né? Estava sempre travando ali o site e tinha algumas informações que eu não estava conseguindo colocar devido o site estar dando erro, tá? Bom galera, então uma notificação que era para eu receber em torno de 2 a 3 dias, eu acabei recebendo em 10 minutos por conta do horário, tá? Então eu te aconselho a você fazer esse procedimento por volta aí de meia-noite, 1 hora da manhã, tá? Você vai preencher as informações e após aí 10, 15, até meia-hora, você vai aguardar o e-mail de confirmação para estar preenchendo o segundo formulário, tá? E em seguida é só aguardar o retorno da instituição, te informando se você foi aprovado ou não nesse cartão de crédito, ok? E outro detalhe pessoal é que se você chegou até o final, né? Se você conseguiu selecionar a data de vencimento do cartão, se você conseguiu também preencher com assinatura eletrônica, provavelmente seu cartão já está quase pré-aprovado, tá? Porque é um cartão que vem apenas na função crédito, não é débito. E agora eu vou estar aguardando o retorno do banco. Assim que eu receber a resposta, volto aqui com vocês informando se fui aprovado ou negado e quantos dias demorou para me estar recebendo essa notificação. Então, por isso é muito importante você deixar seu like no vídeo para mostrar para o YouTube que o conteúdo é relevante e se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder o próximo vídeo, porque eu tenho certeza que vai ser de grande utilidade para você. E não se esqueça de fazer parte do nosso grupo de WhatsApp aqui do canal Silveira Cartões e tirar suas dúvidas a respeito de cartões, contas, bancos e empréstimo. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus